Olá amigos, alô você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista desde já, meu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado aí pela licença concedida para que a gente possa acordar contigo neste domingo. No domingo de manhã estamos aqui com mais um Band Litoral, a você de casa, venha tomar seu café comigo, vem, 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 vem tomar café comigo, vem saber o que aconteceu durante toda a semana, vem ficar por dentro das notícias que foram destaque no Litoral Urgente, no Tati Cidade, aqui direto na nossa programação e também muitos casos policiais, olha, é, foi coisa de louco. Você que acompanhou aí a programação da Tati Band Litoral e zapiou, ficou com a gente aqui, percebeu, né, no Litoral Urgente com o Fatioli, a Roberta Lemos também trazendo todas as notícias no Tati Cidade, não foi uma semana fácil, na verdade as últimas semanas não tem sido nada fácil, na questão policial, na questão principalmente da administração pública aqui das nossas cidades que compõem a região da Baixada Santista. Então já já, essas, a repercussão de todos estes assuntos aqui no nosso Band Litoral. Tá acordando comigo? Logo cedo de manhã, prepara o café. Quer ficar na cama? Fica, hein, quer ficar na cama? Fica aí, espreguiça e vamos juntos com mais este, esta edição aqui do nosso Band Litoral. Olha, quer participar com a gente? Quer dar uma sua ideia? Quer mandar um alô? Mandar uma foto? Ou até mesmo, se você quiser participar, mandando a sua opinião, porque aqui você também tem o espaço, tá aí o WhatsApp na tela pra você participar. Então anota aí, tira foto, faz um vídeo, manda uma mensagem de áudio, mande uma mensagem escrita. Já já eu também vou colocar aqui pra vocês algumas das mensagens que estão chegando. O meu muito obrigado a todos que assistiram a primeira edição, meu muito obrigado pela tua audiência, ao pessoal de Peruíbe, Mongaguay, Itanhaém, o pessoal que assistiu, mandou mensagens. A gente tá recebendo e respondendo também as mensagens e as reclamações. O povo quer falar, meu filho, o povo tem voz aqui e no WhatsApp é só mandar a sua indignação e eu vou pôr neste programa. Assim como o Fatioli faz lá, eu fiquei com inveja, eu vou fazer aqui também, a gente vai dar voz a você no nosso Bande Litoral. A gente tá só começando, dá uma olhada nos assuntos que a gente vai repercutir aqui no Bande Litoral de hoje. Olha só, foi assunto, foi destaque, bandidos. Bandidos aterrorizaram durante a semana praça de pedágio na Padre Emanuel da Nóbrega. O destaque pra você na tela do Bande Litoral. Depois que os funcionários e motoristas foram rendidos pelos criminosos, os mesmos vieram até este prédio da concessionária, onde fica o cofre. A violência, a violência na Padre Emanuel da Nóbrega, eu estive lá e trago daqui a pouquinho os detalhes. Aliás, toda a equipe da Rede Bande Litoral, do grupo Tati de Comunicação, da Tati Band Litoral, esteve no dia deste assalto ao pedágio. A gente repercutiu muito esse assunto. Pelo que eu entendi, pelo que foi divulgado pela concessionária, foram 170 mil reais levados dos cofres ali da concessionária. E olha só, depois de dois dias, após dois dias, você vai ver também o destaque do Rafael Batalha. A bandidagem não contente com o que já tinha feito ali na região do Maitá foi no Parque das Bandeiras. Caixa eletrônico destruído, com explosão. Vai vendo aí o destaque, é Rafael Batalha quem traz. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Os bandidos chegaram de carro, explodiram os dois caixas eletrônicos, levaram o dinheiro e fugiram de ré. Valeu, Rafael Batalha, que traz daqui a pouquinho todas as informações deste caixa eletrônico. Imagens, olha só essas imagens, impressionantes. Também rodaram a semana toda aqui na Tati Band Litoral. E o Band Litoral está trazendo para você, você que perdeu algum detalhe da notícia, fica bem informado comigo nesta manhã. E também você vai ver, nem tudo é violência. Presta atenção, você que está acordando agora comigo, nem tudo é violência. Vai ver também aqui, a 71ª regata, Santos Rio. Olha um evento que abrilhantou o final de semana. O pessoal está aí, no mar, está no marzão, chegando no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a gente também conferiu como foi os preparativos e também o que veio depois. Teve até desfile, parece que teve até esquadrilha da fumaça. Veja aí no destaque. A regata Santos Rio é a mais tradicional, a mais antiga regata oceânica no Brasil. É um trecho da costa, onde o vento é muito variável. Tudo isso e muito mais, você acompanha agora no Band Litoral. Band Litoral Band Litoral pra você que está aí do outro lado nos assistindo. Olha, a semana começou com muita violência aqui na Baixada Santista. Muita violência mesmo. Bandidos, cinco, armados com fuzis. Tem as imagens, olha como é que ficaram esses carros que a bandidagem utilizou pra fazer uma barreira, pra impedir a polícia de trabalhar e ir atrás desta bandidagem. A criminalidade tomando conta das cidades brasileiras. Não é um caso isolado, não é um caso só aqui do nosso litoral, não. Essas imagens, olha só o tamanho, tamanha a violência que foi esta ação da bandidagem. Madrugada, quatro da manhã, segunda-feira, terça-feira. Olha, começo da semana tumultuado aqui na Baixada Santista. Essas imagens que você vê aí do repórter cinematográfico Marco Aurélio Rezende, traz a nítida história real do que aconteceu. Pânico, pavor, homens com armamento de guerra, fuzis ali no Maitá. A reportagem pra você aqui no Bande Litoral. Um assalto à praça de pedágio na Padre Manuel da Nóbrega. Roda! Cinco bandidos fortemente armados com fuzis aterrorizaram motoristas e funcionários da concessionária que administra a rodovia por volta das quatro e meia da manhã, no Jardim Maitá, área continental de São Vicente. Olha os carros aí em chamas. Isso é louco, os carros, é perigoso, hein? Eles fizeram a barreira incendiando dois veículos e bloquearam o acesso à praça de pedágio. Na sequência, renderam os funcionários e motoristas. Segundo a polícia militar, o alvo dos criminosos era o cofre. Eles explodiram a parede deste prédio, levando uma quantia em dinheiro ainda não divulgada. Ainda de acordo com a polícia, houve troca de tiros com as viaturas do comando do policiamento rodoviário. Depois que os funcionários e motoristas foram rendidos pelos criminosos, os mesmos vieram até este prédio da concessionária, onde fica o cofre. Aqui eles estouraram uma parede. A busca dos criminosos era todo o dinheiro que tinha naquele dia, dentro do cofre da concessionária. Depois de estourarem a parede, os cinco bandidos, que já tiveram feito a cena de terror aqui na rodovia, fugiram pela área de mangue. E a polícia agora busca pistas sobre os criminosos que fizeram esta cena de terror. Agora a polícia faz uma busca intensa na tentativa de capturar os bandidos. Questionado sobre o reforço do policiamento no litoral paulista, o governador do estado de São Paulo, João Dória, diz que não existe a necessidade. Neste momento não há necessidade. O efetivo aqui é um efetivo muito bom. Aqui tem baep, a estrutura aqui da polícia militar e da polícia civil é muito robusta. Olha aí, né? Vocês viram aí as imagens. A polícia agindo, a concessionária foi roubada. É óbvio. Também a gente... Vou falar uma coisa. Eu estava durante a semana, depois que eu fiz essa reportagem, e aí você vai vendo também as imagens aí de novo. Pode pôr a imagem aí de novo deste assalto aí que fizeram na Praça de Pedágio? E conversando com as pessoas, veja bem. Aí muita gente falou, ah, mas assaltar ladrão, que é a concessionária, o pedágio é mais caro. Mas isso não vem ao caso. O caso é a cena de violência que aconteceu na Praça de Pedágio. Ali, na parte de Manuel da Nóbrega, 4 horas da manhã, chovendo na ocasião, no dia do assalto, os bandidos chegaram, aterrorizaram. A princípio tinha ou não tinha reféns, não teve reféns, mas teve rendimento dos funcionários. Ali a Praça de Pedágio, então, foi impedida de trabalhar quem estava na Praça de Pedágio. E o pior, a bandidagem, após estourar, roubar o cofre, foram pra lá, pra rodovia, queimaram dois veículos. Veja aí os dois veículos queimados. E, meu, quem estava trafegando ali, o horário, pelo horário, foi muito bem articulado este crime. Muito bem articulado. Agora, a ousadia dos bandidos. Volta aqui pra mim, volta aqui pra mim. Isso, volta aqui pra mim. A ousadia dos bandidos. Eles não vieram de avião? Não. Foi de carro? Também não. Os bandidos aproveitaram o rio que tem ali, numa etária continental de São Vicente, foram de barco. Eles foram de barco. Eles foram de barco, tudo muito bem articulado. Desceram, renderam os funcionários, renderam quem estava na rodovia, assaltaram, explodiram o cofre e voltaram para o mesmo lugar que vieram, de barco. Usaram o barco. A polícia ainda segue nas investigações para tentar identificar esses cinco bandidos armados com fuzis que deixaram aí, esta madrugada do dia, em relação a este assalto, muito... Aquela... O terror, né? Instauraram um terror ali pra quem passava naquele momento. E, não satisfeito, agora a gente vai mostrar. Dois dias depois deste assalto do Pedágio, dois dias depois... Olha, você que tá me assistindo, já manda teu WhatsApp aí, eu quero saber a sua opinião. Falta polícia? Porque o João Dória disse na reportagem que não precisa de efetivo. O nosso governador disse, não, não, efetivo, polícia... Não, lá tem muito, já tá bom. Ele disse que não precisa. E você acha que precisa ou não precisa de mais polícia na Baixada Santista? O verão tá chegando, a alta temporada tá chegando. E aí, como é que ficam? A questão dos turistas, quem vem passear, a casa de veraneio, o cara não pode mais vir aqui, porque assalta, rouba, leva... Ó, tempos atrás, latrocínios aconteceram seguidamente aqui na Baixada, e a violência... Não, tá tudo controlado, segundo o nosso governador do estado. Bom, agora, passado dois dias do assalto do Pedágio, veja você a ousadia da bandidagem. Ali próximo, praticamente a cinco quilômetros, estouraram um caixa eletrônico. O detalhe, aqui no Bande Litoral, é do Rafael Batalha, veja. De uma câmera de monitoramento, registraram o momento da explosão. Os caixas eletrônicos estavam em um anexo deste posto de gasolina, que fica bem ao lado de uma pousada. Os destroços foram espalhados pela avenida. O barulho acordou e assustou os moradores. Tava dormindo, aí eu ouvi um estrondo. Eu estou parecendo uma bomba mesmo, explodindo. Falei, que isso? Aí eu acordei, é um medo, porque aqui é tão calmo, né? Faz dois meses que eu moro aqui, é super calmo, não tem problema nenhum com nada. Então, não dá para entender isso. É o problema, eu acho que é o dia a dia mesmo, né? Está violento demais. Tudo aconteceu por volta das quatro horas da manhã. Os bandidos chegaram de carro, explodiram os dois caixas eletrônicos, levaram o dinheiro e fugiram de ré. Tudo isso para evitar que as câmeras de monitoramento do bairro registrassem a ação. A perícia da polícia realizou a inspeção na área, em busca de alguma prova que possa chegar até os autores do crime. Em 2015, um segurança de um carro forte foi baleado na mesma área, depois que os criminosos tentaram levar o dinheiro que estava sendo colocado nos caixas. O local da ação fica a cinco quilômetros do pedágio da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que teve o cofre explodido depois de uma ação audaciosa dos bandidos nesta semana. No último domingo, em visita a Santos, o governador João Dória foi questionado sobre a onda de violência que vem assustando os moradores da Baixada Santista. Na ocasião, ele disse que os índices de criminalidade na região estão em queda e que no momento não há necessidade de maior efetivo da polícia. Neste momento não há necessidade. O efetivo aqui é um efetivo muito bom. Aqui tem baep, a estrutura aqui da Polícia Militar e da Polícia Civil é muito robusta. Olha aí, dois dias depois do assalto ao pedágio, o assalto também ao caixa eletrônico. Tudo na mesma região, tudo na mesma região. Eu, Rafael, Batalha, toda a equipe de jornalismo levando para você a notícia violenta. A gente começa hoje o banho de litoral com notícias não muito agradáveis. Infelizmente, infelizmente. Mas é o nosso propósito, trazer o destaque de toda semana, o que foi destaque no Litoral Urgente, no Tati Cidade, em toda a grade da Tati Band Litoral, os assuntos mais quentes, a gente vai repercutir e trocar ideias com você que está aí do outro lado. Aliás, mande seu WhatsApp já para a gente. Está aí na tela o número do WhatsApp, 13, lembrando o código. Manda para cá sua mensagem, tem muitas mensagens chegando. A Cissa, a Cissa de Peruíbe, ela está indignada com o que está acontecendo. Acabei de receber aqui, eu estou com outras notícias, outras mensagens. A gente tem mais notícias aqui no Banho de Litoral, mas daqui a pouquinho eu vou ler algumas das mensagens que já estão chegando para a gente. Está acordando agora? Então fica aí, porque é o Banho de Litoral. É o nosso segundo episódio, nosso segundo jornal, nosso segundo programa. Enfim, como você queira denominar, eu sei que há um bloco de informações que você, no domingão, acorda aqui com a gente bem informado. Fora que a programação da Band hoje está arrebentando, né? Esporte, futebol, tem Fórmula 1. Ô, rapaz, não perca não. Daqui a pouquinho aí tem Fórmula 1 na tela da Band, na tela da Tati Band Litoral. Mulheres, prestem atenção. O homem também pode prestar atenção, porque dizem aí que é preconceito e tal. Ó, câncer de mama, outubro rosa, mês de conscientização. A senhora já fez o seu autoexame? A senhora já foi ao seu médico? Então vá, vá. É uma doença que pode levar à morte. Olha bem, não brinque com a saúde. A senhora aí de casa não brinque com a saúde. E o senhor está pensando que não tem câncer de mama em homem? Também tem. O homem também tem câncer de mama. Presta atenção. Então, o autoexame é fundamental. Se cuidar é fundamental. Tem uma reportagem do Fernando de Gaspari sobre o mês do outubro rosa e as mulheres que estão se cuidando, que fizeram tratamento e que deram a volta por cima. Às vezes, ai, será que tem chance? Diz, tem muita chance. Se diagnosticado precocemente, as chances são enormes para o tratamento e a cura do câncer de mama. Outubro rosa, mês de conscientização. Na tela, o destaque é do Fernando de Gaspari. Já faz 16 anos, mas Sidoca ainda lembra como foi receber a notícia de que estava com câncer de mama. É um buraco assim que abre sobre o teu pé, que você cai, você fala assim, não vou levantar mais, eu vou morrer. Porque você não tem a noção do que é. Mas ser diagnosticada com câncer de mama não é o fim do mundo. Prova disso são essas mulheres. Todas elas tiveram a doença e conseguiram se curar. Segundo os médicos, se o nódulo for detectado com até 1 centímetro, a chance de cura é maior que 90%. Portanto, vale a pena se cuidar, vale a pena se prevenir. E não esqueça também de realizar o autoexame das mamas, que pode ser feito 7 a 10 dias após a menstruação. E para aquelas mulheres que não menstruam, fixe uma data no mês e realize seu autoexame. Elas que se cuidaram direitinho e superaram o problema, agora fazem parte de uma exposição de fotos do segundo piso do Shopping Praia Mar, sobre o Instituto Neomama, que está completando 20 anos de auxílio a quem precisa enfrentar esse período difícil. Desde vários serviços são fornecidos totalmente gratuitamente, como banco de perucas, banco de próteses. E agora, recentemente, nós estamos com uma nova atividade, uma nova ação pioneira no Brasil, que é a primeira instituição que está cedendo toucas térmicas para a pessoa que vai fazer quimioterapia pela primeira vez. Este ano, a novidade é a bonequinha que ajuda principalmente as crianças a entender as fases da doença que a mamãe está passando. Marcela trabalhava em um consultório médico e, por amor, já era voluntária, até que também descobriu que estava com câncer de mama. Conseguiu se curar e, como conhece bem a dor, continua a ajudar outras mulheres. Um dia você entrou pela dor nas portas do Instituto. E hoje você poder ser voluntária, poder amparar aquelas que estão necessitando da sua ajuda, é muito gratificante. Valeu, Fernando de Gaspari, trazendo aí o destaque do outubro rosa, um mês de conscientização, quase que não sai, mas é um mês de conscientização. É claro que a senhora não vai ficar só esperando chegar outubro para ir para o médico cuidar da saúde, né? Vá todo mês ou periodicamente, como dizem os médicos, vá periodicamente. Raios e trovões no mar? Não, não teve, dessa vez não teve. Dr. Victor, não teve raios e trovões. Foi um dia lindo que aconteceu, quinta e sexta-feira, na Baixada Santista, aí privilegiando essas imagens que você está vendo do veleiro. O que aconteceu? Foi a 71ª regata, Santos-Rio. Foi de Santos, a largada foi aqui em Santos e foi para o Rio também. Volta aqui para mim. Já já os destaques todinho, essas imagens aí que vocês viram, bonitas? Quer saber como é que foi? Não viu ainda? Vai ver já já aqui. Ô papá, leva aqui, ó. O intervalo é rápido, hein? Um minuto, minuto e meio, eu volto já já com o nosso Bande Litoral. O intervalo mais rápido da TV brasileira é aqui conosco na Tati Bande Litoral, o nosso Bande Litoral. Eu sou o João Leite e estou repercutindo aqui algumas das notícias durante a semana que foram destaque no Litoral Urgente com o meu amigo Luciano Fatioli, que é todo dia, todo dia, a estrela nossa aqui. Então assistam o nosso Litoral Urgente, meio dia e meia com o Luciano Fatioli. Olha a hora, olha a hora, não perca. E também todos os dias de segunda a sexta, o charme, a competência, o carisma da notícia com Roberta Lemos no Tati Cidade, 10 para 7 da noite, coladinho com o da Atena, você também não pode perder. São vários horários com notícias locais para você que é da região ficar bem informado. Afinal de contas, a Tati Bande Litoral tem esse compromisso com você, cidadão. Já mandou o WhatsApp para a gente aqui? Não? Ah, então manda, está aí na tela o número. Poxa vida, estou esperando o seu WhatsApp, a sua foto, seu comentário, sua sugestão. Aliás, você pode meter o pau também aqui, pode meter o pau. Eu vou deixar o espaço aberto. Eu não vou colocar hoje, não vai dar tempo, mas tem muita gente mandando mensagens, querendo falar, pô, a cara aqui a tapa e reclamar do que está acontecendo nas suas cidades. Eu mesmo essa semana fiz vários reclamas, a gente foi no Jardim Princesa, que está a calamidade, um conto de bruxas. Princesa é só no nome, porque lá está a verdadeira lama, é um conto de bruxas, não de fadas. Então você que tem problemas no seu bairro, conta com o amigo aqui, o João Leite, conte com a nossa equipe de jornalismo da Tati Bande Litoral. Vou te dar uma ideia agora aqui, o Rafael Batalha, nosso repórter, vai trazer uma notícia sobre a economia de água. A água está escassa, a gente sabe disso. Choveu essa semana, deve estar chovendo já agora nesse domingo e vai chover ainda há alguns dias. A gente sabe que a previsão do tempo é instável, pode chover ou não, mas economizar água é preciso. O Rafael Batalha, ele traz um alerta, uma reportagem sobre este tema tão importante. Olha aí, economizar água, vamos assistir aqui no nosso Bande Litoral, a reportagem do Rafael Batalha. A Amélia mora em um conjunto residencial há mais de 10 anos. Sempre pagou a conta de água no rateio do condomínio. O valor passava dos R$ 50,00 todos os meses. Hoje, a conta dela vem abaixo dos R$ 20,00. Deu um choque bom, uma coisa boa, porque a gente quer o quê? Menos, né? Pagar o que a gente não usa não é legal. Antigamente, a senhora pagava pelo que o vizinho gastava. Pagava o que vinha e a gente pagava. Não sabia nem se a gente usou aquilo, mas pagava. O condomínio, que conta com 500 apartamentos divididos em 25 blocos, passou a adotar a leitura individual de água. Um processo simples que beneficiou os moradores que economizavam o bem. A conta total do conjunto passou de R$ 19,00 para R$ 10,00. Uma economia de quase 50%. Todo condomínio não só pode fazer como deveriam fazer, né? Inclusive pela falta de água que está tendo hoje no nosso Brasil e outros países. Então, o que acontece? A individualização de água é muito importante, porque além desse trabalho que a gente faz de fazer a leitura de água para cada morador saber o seu consumo que ele gasta de água, o que acontece? A gente também detecta vazamentos no seu apartamento. A ideia partiu do Wellington. Síndico do local há quase dois anos, resolveu chamar uma empresa para buscar essa economia. Ele conversou com a Selma e há oito meses, ele já comemora o valor da conta de água de todos os vizinhos. Se a gente soubesse que era tão bom, a gente já tinha feito isso antes, porque o condomínio e a população, os moradores, eles estão economizando com isso. Você está sintonizado aqui no Bande, no Bande Litoral, aqui a gente traz as notícias da semana. E para você agora, vou trazer... Você estava se sentindo assim, meio que mariando assim, porque nós estamos agora dentro de um navio. Não, navio não, veleiro, veleiro. Vamos de neleiro, vamos calmo. Pega leve, meu amigo. Falei de economia, agora estou indo para o navio. Não pode. Veleiro. Teve a 71ª Regata Santos Rio. A primeira vez que eu pude acompanhar de perto um evento desse. Gente, foi muito emocionante. O dia ajudou muito. Foi de quinta e sexta-feira. Quinta-feira, preparação. Sexta-feira foi a largada aí dos mais de 30 veleiros, mais de 200 tripulantes participando aí desta ação que foi sensacional. Teve até a FAB, a Força Aérea Brasileira, ajudando a Esquadrilha da Fumaça e sobrevoou o evento. Quem vai trazer agora aqui é o Papa Léguas, o meu amigo, o Papa Léguas, no bando litoral, a regata de Santos Rio. O dia amanheceu e a expectativa não podia ser das melhores. O tempo ajudou, trazendo a luz e o calor do sol para a preparação da 71ª edição da Regata Santos Rio. Com a concentração no Iate Clube de Santos, tripulação e velejadores ajustavam na manhã de hoje os últimos detalhes para a prova. O tempo abriu, o vento será contra, mas todo velejador tem que acostumar a velejar com vento a favor e contra. Vai ser um desafio mesmo. Por volta das 10 da manhã, um desfile oficial antecedeu a largada. A autoridade portuária viabilizou fechando o Porto de Santos para o tráfico de navios entre 9h30 e meio-dia. Uma cena que ficará na memória do público santista que lotou o deck do pescador na ponta da praia para aplaudir tripulações no desfile dos barcos e também vibraram com as manobras da Esquadrilha da Fumaça. Os caças da Força Aérea Brasileira sobrevoaram a flotilha várias vezes, encantando os velejadores e o público que transformou o deck em a arquibancada da vela. A apresentação está muito bonita e o Papai do Céu ajudou a gente com esse dia maravilhoso. Muito bacana, ainda mais depois dessa época nossa, da pandemia, ter um evento desse aqui em Santos é muito bacana. Após um momento único, os 30 barcos rumaram para o meio da Baía de Santos, de onde largaram ao meio-dia rumo ao Rio de Janeiro, com vento sueste de 11 nós, ou 20 km por hora. A Santos Rio, mais tradicional regata oceânica do país, tem um percurso de aproximadamente 200 milhas, ou cerca de 360 km, com muitos desafios. O ano passado foi uma das minhas piores velejadas de Santos Rio, faltando pouco tempo, umas 6 horas para chegar na linha de cruzada, tive que trocar uma vela, acabei quebrando os dois ombros, deitando no barco e desistindo da regata. Outro participante da regata Santos é o premiado Lars Grael. A regata Santos Rio é a mais tradicional, a mais antiga regata oceânica no Brasil. É um trecho da costa onde o vento é muito variável, quase sempre a regata é velejada contra o vento, que torna o percurso mais longo, mais cansativo, muitas manobras. Portanto, participar e vencer a Santos Rio é um desafio e tanto para quem é da vela. São 30 embarcações, uma média de 6, 7 tripulantes. Então a gente pode estimar que tem cerca de 200 velejadores ansiosos para chegar ao Rio de Janeiro, depois dessa largada fantástica aqui na Bahia de Santos. A gente acompanhando a flotilha, já quase se despedindo de Santos, fazendo a curva, se fosse uma rua, dizendo assim, ali na ponta das galhetas, brindadas por essa manhã espetacular que nós tivemos. É, e com esta vista linda, um marzão de Santos a favor, os velejadores seguem na disputa acirrada. Boa sorte a todos. Mandar um abraço para o Ari, mandar um abraço para todo mundo do Iate Clube Santos. Foi muito bacana essa sensação de estar bem perto ali, principalmente falar com o Las Grael, foi muito legal. Fora outros campeões que estavam por lá, que a gente conversou, bateu papo e você conferiu aí de pertinho, né? Essa regata, regata importante, hein? Que saiu aqui de Santos e estão indo para o Rio. Alguns já chegaram, tem gente ainda no mar chegando lá. Deu um enjoo aí para você? Não deu, né? Eu espero que não. Toma aquele remedinho lá para não passar aquele enjoo. Olha, imagens bonitas, hein? Imagens muito bonitas que a gente fez lá, inclusive, no dia. Muito bacana mesmo. Muito bem, nós não temos mais tempo. O Bande Litoral deste domingo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Fique na tela da Tati Bande Litoral, porque tem Fórmula 1, futebol, tem o show do esporte. Esporte, você vê aqui na Tati Bande Litoral. No próximo domingo eu volto. É o nosso Bande Litoral, hein? Não esqueça, segunda-feira, meio de meia, tem o Litoral Urgente. Com o Fatioli. Tchau, pessoal! Juízo!